Porque agora é hora do Senar MT Responde. É isso, Patrone! É o que tudo indica, sim, né? Hoje o tema do Senar MT Responde é aposentadoria rural com foco no empregador. Por isso, nós vamos até Cuiabá conversar com o jornalista do canal Rural Mato Grosso Luiz Patrone. Patrone, hora de tirar dúvidas! Muito bem, hora de tirar as dúvidas do campo. O Senar MT Responde. Mais uma vez, contamos aqui com a presença da doutora Elisete Araújo Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. A FAMATO, doutora, a senhora na quarta-feira falou com a gente sobre aposentadoria rural, agora focada no empregador rural. E aí chegaram algumas dúvidas aqui. Vou pedir para que a senhora esclareça a medida do possível. A dona Emília Yamanaka, ela mandou para o nosso blog, o canal Rural Mato Grosso, dizendo o seguinte, o marido dela é empregador rural e contribui ainda. Quando vende, também desconta o Fundo Rural. Ele já tem 60 anos. Como ele faz e quando ele pode se aposentar? Boa tarde. Boa tarde, Patrone. Com relação a ele, se ele estiver inscrito como empregador e vier recolhendo mensalmente a sua contribuição, ele vai se aposentar com 65 anos, se ele for empregador e tiver empregados. O Fundo Rural que ele está contribuindo não vai contar para a aposentadoria dele. Isso é um ponto muito recorrente no dia a dia. Os produtores fazem essa confusão no sentido de acreditar que ao contribuir para o Fundo Rural, está contribuindo para a sua previdência. Então, se ele está inscrito como empregador, tem empregado, está contribuindo, a idade dele é 65 anos e o Fundo Rural não vai interferir no cálculo da sua contribuição. Ou seja, ela tem uma outra pergunta. Ela dá direito à aposentadoria pelo INSS? A senhora está dizendo que nesse caso... Ela dá se o marido estiver inscrito recolhendo mensalmente 20% de um salário mínimo, de 2, de 3, de acordo com a escolha dele. Mas se ele não tiver feito isso, estiver apenas contribuindo com o Fundo Rural e ele é um empregador, ele não vai ter acesso à aposentadoria. Perfeito. Uma outra pergunta diz respeito justamente a esse tempo de serviço. Quanto tempo de serviço é necessário comprovar para conseguir a aposentadoria? É o mesmo tempo que vale para o trabalhador urbano ou não? E o que difere caso tenha diferença? No caso do empregador rural, ele se equipara ao urbano. Justamente porque ele não exerce diretamente atividade, ele não está submetido às intempéries do tempo. Isso no entendimento da Previdência. Então, ele não tem a redução de idade que o segurado especial, o agricultor em regime de economia familiar tem. Então, para o empregador, a idade passa a ser 65 anos para aposentar por idade e a esposa, 60 anos, se ela estiver também inscrita na Previdência e recolhendo. Perfeito. Uma outra dúvida que chegou para nós aqui, doutora, com relação à emissão de notas. Essa emissão de notas, ela conta como tempo de serviço ou não? Para o segurado especial, serve para comprovar a atividade. O segurado especial, lembrando, é o agricultor em regime de economia familiar. Para o empregador, não. Não conta, não vai acrescer, a nota não vai ter nenhuma finalidade, porque ele tem que estar inscrito já na Previdência e recolhendo mensalmente. Aquele empregador rural que nunca contribuiu para a aposentadoria, como ele tem que proceder daí para frente para conseguir esse benefício? Então, o empregador que tem empregado, exerce atividade mediante mão de obra salariada, que nunca recolheu, ele pode se inscrever na Previdência e, a partir de agora, começar a recolher. E aí, se ele for aposentar por idade, vai recolher durante 15 anos. Agora, se ele já está com uma idade de 65 anos, achando que iria aposentar porque contribuiu para o Fundo Rural e quer recolher retroativo, ou seja, eu quero, a partir de agora, recolher os 15 anos para trás porque eu sempre fui, de fato, empregador. Ele pode, mediante um processo de justificação, mas, contudo, o valor vai ser considerado em atraso, a Previdência vai aplicar multa, correção monetárias e juros sobre esse valor e a conta vai ficar praticamente impagável. Se ele optar por um salário mínimo ou até dois, três salários mínimos, numa conta de padeiro, isso vai superar a um milhão de reais que eu posso dizer. Por quê? Porque a Previdência aplica todos os encargos em atraso nos últimos 15 anos. Ou seja, não valeria a pena no caso. É, aí tem que avaliar se vale a pena fazer isso ou procurar uma Previdência privada, uma outra forma para ter algum benefício ou alguma forma de se manter na velhice. Doutora Elisete Araújo Ramos, obrigado mais uma vez pela sua participação, por esclarecer dúvidas de um assunto aí, tem uma riqueza de detalhes. Com certeza. Tem muitos detalhezinhos ali que precisam ser adotados, observados, de fato, para que o trabalhador ou o empregador rural consigam esse benefício. Obrigado mais uma vez. Esse foi o Senar MT Responde de hoje. A gente volta com você aí em São Paulo. Obrigado. Obrigado.